Estamos fazendo uma drenagem, que é um canamento por baixo da terra, onde vai ser calçado com paver. Nós vamos fazer pintando as salas, arrumando rebocos. Então, está tendo uma transformação gigantesca. O telhado também, que estava com problemas. Cada vez que chovia, chovia dentro, tão dentro quanto fora. Então, nós resolvemos arrumar tudo isso. Então, isso para nós é importantíssimo, porque nos dá segurança. Para a gente poder fazer obras, melhorias, atender as crianças com mais qualidade. Não tinha, não existia, só existia para os menores. Mas cada professora, ela precisa, para poder atender melhor as crianças, ela precisa ter auxiliar. Então, foi contratado, foi aumentada a carga horária. Isso é um recurso que você tem que ter todos os meses para poder manter. Então, depois disso, é que a gente começou a fazer as melhorias. As obras, elas têm que ficar prontas até o dia 8. Então, nós estamos acelerando para elas poderem ficar prontas. E dia 11, voltamos com atividades com as crianças.